Mas hoje a gente abre o programa falando de uma questão que eu acho que a grande maioria vai se identificar. Por que será, ou será que é verdade, que nessa época do ano, quando o friozinho chega, a gente tem mais dores, né? A gente sente articulação, a gente fica encolhidinho, o que tudo, né, tá relacionado com essa estação que a gente tá vivendo. Então a gente vai aprender e vai conversar com ele mais uma vez, o ortopedista doutor Bruno Miranda, pra falar das dores no inverno. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Carol. Tudo bem, prazer pelo aqui. Tudo bem, prazer. A gente tem uma dinâmica bem legal, eu acho que vai ficar bem claro pro público, mas antes vamos responder a pergunta. É verdade, então, que nessa época do ano a gente pode sim ter mais dores? É verdade, Carol. Então, quem nunca ouviu a avó ou a tia falar que a dor crônica no joelho, aquela dor da artrose que ela já tinha, piorou com a mudança de temperatura. E na nossa prática clínica, no consultório, a gente observa isso com muita frequência. Então os pacientes de fato reclamam, olha, a minha dor piora no inverno. Então aquele paciente que já passou pra uma cirurgia, que já fez um procedimento antes, aquele paciente que já tinha uma dor há bastante tempo, em geral ele vai reclamar um pouco mais. E a ciência, ela comprova isso de fato. Então, um estudo publicado pela Universidade de Harvard em 2018, mostrou que 67% das pessoas sentem alguma piora da dor articular com mudança brusca de temperatura. Olha só. Então eles não estão sozinhos, isso realmente acontece. E a gente vai entender o porquê disso tudo e já pra prevenir, né? Porque semana que vem, então, já que vai esfriar, a gente já tá entendendo qual é esse conteúdo. Mas te pergunto, quando a gente fala de dores, a gente tá falando de uma dor relacionada à articulação, ou a gente também pode notar uma mudança até na questão muscular, enfim, um todo. Dá pra dizer isso também? Pode. Então o que que acontece? Quando as temperaturas baixam, o que que é natural? A gente tenta manter a temperatura corporal o mais estável possível. Ok. Então a gente tende a ficar um pouco mais contraído, a musculatura fica um pouco mais rígida e a gente tende a se movimentar menos. Tá. E com isso o músculo fica um pouquinho mais rígido, a articulação fica um pouquinho mais rígida e a gente tende a sentir mais dor, tá? E a ciência tem ainda outras explicações pra essa dor piorar. Então o fato de cair a temperatura pode diminuir um pouco a pressão atmosférica. Isso faz com que tecidos como músculo, tendão, eles se expandam um pouco mais e as terminações nervosas ficam mais sensíveis. Entendi. Outro fato que pode acontecer é que o corpo ele tenta sempre manter a temperatura interna mais estável e a gente perde calor principalmente pelas extremidades. O corpo vai tentar diminuir o fluxo pras extremidades, pra diminuir essa perda de calor, isso pode diminuir a viscosidade das articulações. Então aquele líquido que fica lá na junta, ele fica mais viscoso, a articulação funciona um pouco pior e as dores aparecem. Que coisa interessante. E a gente pode notar até um inchaço ou não? Ele não vem junto aí do quadro, porque no momento que ele fica mais rígido, a sensação que a gente tem é que ele pode aumentar um pouquinho. Pode. Quem já tem um problema articular como artrose, vai ter como sintomas dor, inchaço e rigidez. E o frio, na verdade, ele contrai um pouco mais a musculatura, pode piorar essa sensação de que está um pouco mais inchado. Que coisa. Mas costuma alterar principalmente a questão da dor. Então, doutor, pra quem tem fibromialgia, que já vai ter aí uma sensibilidade diferente pra questão da dor, é um momento de crises mais constantes. Sim, porque o que acontece na fibromialgia? Os pacientes fibromialgicos, eles têm uma sensação e uma percepção da dor que é alterada. Então, de fato, eles sentem a dor e qualquer estímulo a mais, qualquer mudança brusca da homeostase, do equilíbrio do corpo, pode desencadear a dor. Então, pra quem já tem dor crônica, a fibromialgia é um exemplo, essa dor também pode piorar. E aí é o momento, então, de estar em contato com o médico pra tentar diminuir ao máximo, pra não piorar a qualidade de vida, né? E antes até da gente falar da atividade física no frio, que eu acho extremamente importante, vou mostrar a nossa dinâmica, então? Vamos, vamos lá. Com a nossa ilustração, olha lá. Então, o que que acontece aqui? Aqui a gente tem um esquema de um vaso, como funciona o vaso na extremidade do corpo, tá? Tá? Então, em geral, o vaso vai trazer a circulação sanguínea pras extremidades, mas no frio, como a gente falou, o que que é o natural? O corpo, ele tende a diminuir a circulação pra periferia, pra deixar o sangue pra os órgãos mais nobres, como coração, pulmão e cérebro. Tá. Então, o que que é natural? A gente vai fazer uma vasoconstrição, a gente vai diminuir o calibre dos vasos pras extremidades. Isso faz com que chegue menos sangue, e a chegada de menos sangue deixa esse líquido articular mais viscoso, e isso leva ao quadro do articular, tá? Tá. Então, isso é uma das explicações por que que a dor piora tanto no frio. E o que que a gente pode fazer? Porque a gente tem uma tendência no frio, além, né, do que você disse, da gente ficar mais encolhido e tal, de tentar agasalhar o máximo, colocar assim, né, cobertor, roupas e tal, pra não sentir nada de frio. No final, isso é positivo, ou o corpo, naturalmente, vai até gastar mais energia pra chegar numa temperatura adequada? O corpo termina gastando mais energia, mas ele gasta energia às custas de desequilibrar a distribuição de sangue pelo corpo. Tá. Então, o que que é o ideal? Pra diminuir as dores, o ideal é que você realmente se mantenha aquecido. Tá. Procure usar roupas que diminuem essa perda de calor pro ambiente, se mantenha um pouquinho mais agasalhado, é, aposte em bebidas mais quentes, em comida mais quente, pratique atividade física, que isso é importantíssimo. E o que que se imagina, né? Em geral, no frio, as pessoas tendem a querer sair menos, fazer menos atividade física. É. E isso, na verdade, causa um prejuízo muito grande, tá? Então, a atividade física, ela ajuda a melhorar a circulação pras extremidades, ela ajuda a melhorar o funcionamento das articulações, funcionamento do músculo e tende a diminuir a dor. Um outro fato que é importante é, se não faço atividade física, a minha musculatura enfraquece. Se a minha musculatura enfraquece, a minha articulação fica mais instável. Tá. E se eu já tinha dor, a minha tendência é piorar ainda mais a dor. Então, a gente até tava conversando sobre isso aí, minha diretora, ela treina bem cedinho, né? É claro que nesses dias mais frios, a gente... a cama tá mais gostosa. Sim. Nessa é a parte boa do frio, que a cama realmente fica mais gostosa. E claro, a gente acorda com uma preguicinha a mais, porque é uma tendência aí de um... de tá ali super confortável numa cama quentinha e tal. No entanto, doutor, te pergunto, existem aí também algumas orientações pra treinar no frio, né? Porque, de fato, aquele corpo vai aquecer, vai suar. E aí, juntando com tudo que você tá dizendo, vai perder líquido também por esse suor. Então, como é que a gente adequa pra fazer de forma que dê certo e que a pessoa também não tenha dores depois, né? Desconforto. O ideal é que alongue bem. Então, a atividade de alongamento, antes de praticar atividade física, ajuda a lubrificar um pouco a articulação, diminui a chance de ter lesão muscular. E você precisa ter um certo equilíbrio do que que é uma roupa que vai permitir uma boa troca de calor com o ambiente, sem que você tenha uma hipertermia, sem que você desidrate. Então, o hábito de praticar atividade física, sempre lembrar de se hidratar bem, se alongar, aquecer e usar roupas adequadas para o clima, isso serve pra qualquer estação. No frio, mais ainda. Quando a gente aquece, a gente pode, se a gente tá com mais agasalhos, né? Então, aqueceu, é saudável ir tirando enquanto o corpo tá quente? Os dois extremos são ruins. Então, baixar muito a temperatura é ruim, mas você produzir uma hipertermia também. Tem roupas que elas não permitem tanta troca de calor. Então, você pode ficar hiperaquecido. Entendi. Então, o fato é ter um equilíbrio e ajustar a roupa de acordo com a temperatura. Perfeito. Já, já tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Vou mostrar aqui algumas opções também no momento que vem essa dor. Eu já volto, doutor. Vamos pra perguntinha do público, então. Quem escreveu pra gente, olha lá na tela. Obrigada, Alê. Um beijo. Locais de cirurgia podem causar dor no inverno? Olha, Carol, isso a gente vê com muita frequência, tá? Então, a gente que é cirurgião, que é ortopedista, a gente observa muito essas queixas. E a explicação pra isso é basicamente a mesma, né? Então, alterações de pressão atmosférica que levam a esses receptores pra dor ficarem um pouco mais sensíveis. A explicação 100% a ciência ainda não tem, mas ela concorda que de fato isso existe. E assim, aqueles processos inflamatórios e até fibroses que podem ficar, né? De um pós-trauma, pós-cirúrgico e tal, também acabam... Sim. Na verdade, qualquer processo de dor crônica, ele pode se exacerbar com essa mudança de temperatura, tá? Então, isso a gente também observa bem. Então, lesões ainda que não tenham sido cirúrgicas e que já geram uma dor com o tempo, elas podem piorar um pouco mais. Uma coisa que é interessante, Carol, que a gente ainda não comentou, é que o clima mais frio, às vezes o clima mais chuvoso, ele deixa algumas pessoas mais ansiosas, ou às vezes até um pouquinho mais depressivas, mais negativas. E é incrível, mas a ciência já comprovou que o pensamento negativo altera a percepção de dor. Então, de certa forma, isso também vai interferir na sensação de dor. Que coisa, hein? Cada vez mais, eu acho que vocês estão invadindo aí uma área que, pra ter estudos científicos comprovando, não é tão simples, mas que a prática clínica acaba demonstrando, né? Então, quando a gente fala aí dessa ligação e das nossas emoções, o quanto isso pode influenciar em uma série de coisas, eu acredito muito nisso que você tá dizendo. E, até, uma dúvida, né? A gente sempre ouviu das pessoas aí, mais experientes e tal, até das vovós, aquele negócio de não deixar o pé esfriar. A gente tá sempre com uma meinha e tal, pensando nessa questão das extremidades. É muito importante isso também pra quem já tem uma dor articular, enfim, de frequência, né? É, isso interfere, interfere exatamente por isso, porque diminui a circulação de extremidade, que é onde a gente perde mais calor. Tá. Então, o corpo vai tirar o sangue dali, de fato, tá? E tem até algumas doenças, na reumatologia, por exemplo, em que você tem uma coisa que a gente chama de fenômeno de reinô, que, na temperatura um pouco mais fria, o espasmo de vaso de extremidade é tão grande que o dedo chega a ficar pálido, às vezes até roxo, e gera dor. E gera dor. Então, cobrir a extremidade é importante, sim. Então, meinha, luvinha, vai muito bem. Vai, vai muito bem. Doutor, vamos mostrar o que a gente tem aqui, já já tem mais perguntinha do público, porque a gente tem uma ilustração mostrando um pouquinho, né? O que seria normal e o que seria o caso aí da artrite. Então, pra mostrar aqui, uma das principais doenças que modificam a resposta à dor é a artrose. E o que é a artrose? A artrose é a alteração do funcionamento normal. Imagina como um desgaste da articulação. Então, aquela articulação que é lisinha, que funciona, que desliza muito bem, que tem o líquido na sua consistência normal, ela passa a ser um pouco mais irregular, ela passa a ter áreas de esclerose, áreas de irregularidade, e o líquido, ele se torna alterado e com mais processo inflamatório. Entendi. E aí, um dos locais em que isso acontece com muita frequência é a mão, tá? Então, as mãos, joelho, quadril, coluna, são locais em que a artrose é muito frequente e que podem piorar a dor no inverno, por exemplo. Tem pessoas que fazem uso aí de medicações que são, enfim, quando tem um caso crônico, né? E que nessa época do ano, precisam manter um tratamento mais severo pra não ter as dores ainda piores? É, tem aqueles tratamentos que são de manutenção, que você usa pra tratamento da artrose, e aí a gente tem uma série de medicamentos. Tem outras medidas, são medidas, por exemplo, como atividade física, que a gente falou, pra fortalecimento muscular, controle do peso, e tem os analgésicos ou anti-inflamatórios, que são aqueles medicamentos que a gente usa pra crise de dor. Isso, às vezes, aumenta um pouco o uso durante o inverno, ou quando você tem qualquer crise de dor. Tá aí. E tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Silvia. Um beijo. Quando corro no frio, tenho sensação de formigamento, meus pés, nos pés, né? Como amenizar ou eliminar isso? Então, a questão do frio é aquilo que a gente falou, né? Você precisa agasarar bem as suas extremidades, você precisa, às vezes, ter que usar uma meia um pouco mais grossa, uma meia adequada pra atividade física, porque essa alteração de circulação local, ela pode causar dor, formigamento, essa sensação de desconforto, tá? Tem outros sintomas pra ter formigamento. Então, tem alterações neurológicas, compressões de nervo, e isso tudo pode precisar ser investigado um pouco mais, tá? Mas, de forma geral, o frio, ele pode interferir nisso ao interferir na circulação das extremidades. Eu uso meia de compressão, própria pra corrida, né? Na corrida, no inverno. Eu acho maravilhoso, doutor. Eu acho que, além de todos os outros benefícios, né? Da parte sanguínea, enfim, da circulação, ela dá uma aquecida, porque tem um tecido também mais quentinho. Então, pode ser uma boa também, né? Pode, pode ser uma boa. Mesmo pra quem não faz corrida, mas faz outros esportes, pode colocar a meia elástica própria de atividade física. Isso. Então, o equipamento adequado pra atividade física, ele vai ser sempre muito bem indicado. Vai. Tem mais perguntinha, né, Glaucia? Daqui a pouquinho? Ah, essa da Silvia já entrou. Vamos falar aqui, ó, você trouxe, doutor, bolsinha. Famosa bolsinha quente, né? É legal, então, já colocar fora, né, do armário da HV, já deixá-la mais próxima. É, pra quem já tem dor induzida pelo frio, né, uma boa estratégia pra diminuir as dores é tentar manter a temperatura corporal sempre um pouquinho mais quentinha. Tá. Então, além do agasalho, da roupa mais quentinha, a gente pode usar uma compressa com água morna, por exemplo. Tá. Ajuda a diminuir dor muscular, você pode aplicar na articulação com dor, você pode fazer uso também de chás mais quentes, sopinha quente que vai sempre bem no inverno, e são todas boas estratégias pra tentar manter a temperatura corporal adequada e diminuir essa perda de calor. E você sabe que eu notei, gente, que coisa, a gente vai fazendo testes e aí eu gosto de compartilhar quando eu acho que dá certo. Eu gosto muito de salada, como muita salada e tal. E quando o tempo fica mais friozinho, eu tenho evitado consumir alface, enfim, folhas cruas, à noite. Colocar mais tudo que é quentinho, então aquelas que pode... Uma salada que pode ficar muito bem, só que aquecida. É impressionante como muda uma série de coisas. De metabolismo, de inchaço, da questão de fibras, do intestino. Eu tenho gostado muito, assim. Deixa a salada pro almoço, ainda que é a hora do dia mais quente, e à noite realmente investir nessas folhas, enfim, lógico, né? Ela tem fibra importante. Sim. Mas aquecidas, refogadas, enfim. Essa alimentação equilibrada sempre faz diferença. Uma coisa que às vezes é uma armadilha, e aí você tem que tomar cuidado no inverno, por exemplo, um café, um cappuccino, um achocolatado. São alimentos que têm muita cafeína. E a gente tem uma tendência a usar um pouco mais isso. E pra quem tem, por exemplo, enxaqueca, tem dor de cabeça com frequência, isso pode ser um tiro no pé. E tentar evitar também alimentos muito gordurosos, né? Então é uma tendência. Fundir no inverno vai muito bem, né? Mas se você exagerar, você vai ter outros efeitos colaterais. Então, a alimentação equilibrada, ela vale pro ano inteiro, pro inverno também. É, gente, não tem jeito. Dá mais preguiça e mais fome, parece, mas tem que manter o cuidado, né? Dá tempo da perguntinha, nossa? Olha lá na tela. Obrigada, Wanda, um beijo. Tenham muitas câimbras no frio, é normal? A câimbra, ela vai ter uma série de possíveis causas, tá? Então, o fato de ele reclamar um pouco mais de câimbra no inverno, tem a ver um pouco mais com essa rigidez, com essa contratura, tá? Tem outras possíveis causas, deficiência de minerais, atividade física extenuante, pra quem não tava habituado, com acúmulo de ácido lático. Mas a dor muscular tem a ver com essa contratura um pouquinho mais acentuada no inverno. E aí, o que pode fazer, doutor? Alongamento, prática de atividade física regular, bem orientada e uma boa alimentação. É, gente, porque câimbra é um negócio complicado, né? Doloroso. Aqueles pulos da cama, não sei se você... A sensação, e é sempre à noite, né? É sempre no meio da madrugada. E você tem que pular da cama. É terrível. E no frio realmente aumenta. Boa pergunta da Wanda. Doutor, eu vou te agradecer e, claro, que você volta pra gente dar mais dicas, afinal, semana que vem promete. Já vai tirando. E outra coisa, não é o assunto, especialidade do doutor, mas a gente sabe o quanto aquele cobertor, enfim, está lá guardado, está cheio de coisa, de bichinho. Então, já tira, né, doutor? Aproveita, já pôs, já deixa ele ali. Já lava, faz uma higienização, porque senão vai ter outros problemas respiratórios. Sim, com certeza. Por isso que é bom a gente já ter aí, ideia da temperatura, assim, uma semana antes, pra gente já deixar tudo organizado. Obrigada, viu, doutor? Sempre muito prazer bater papo com você, doutor Bruno Miranda, ortopedista. Lá no Instagram você encontra o trabalho dele, arroba doutor, abreviado, brunomiranda.ortopedia. Arroba doutor, abreviado, brunomiranda.ortopedia. Obrigada, doutor, até a próxima. Nada, até. Muito bom. 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 Obrigado.